Salve rapaziada, como é que vocês estão? Falar de Atlético e CRB, vocês já sabem, fazer aquela análise pré-jogo, aquela análise da escalação. A gente já tá com uma provável escalação aqui trazida, obviamente, pelo trabalho fenomenal da Mônica Guilhella. Eu não vou enrolar muito não, só vou pedir o like pra você se inscrever no canal. E cara, hoje não tem muita enrolação, né? O Atlético tem que vencer, então não tem muito pra onde ir. O Atlético tem que se impor. Uma palavrinha que talvez seja um pouco difícil pra esse Atlético do escolarismo, mas o Atlético tem que basicamente se impor contra o CRB, buscar essa classificação nem que seja na marra. Acabar a Copa do Brasil na primeira fase que o Atlético disputa é algo que tem que ser impensável, incogitável. Ah, perdeu o primeiro jogo? Beleza. Reage, recupera, vai pra cima, busca o resultado. Não tem outra conversa que pode ser, assim, pensada. Beleza? Então eu vou botar a odd da KTO, lembrando que apostando com o código 3 pontos você ganha 20% de bônus. Mas a odd da KTO tá 1,26 pra vitória do Atlético. A KTO tá considerando o Atlético muito favorito em relação ao CRB. E vamos ser sinceros, o Atlético de Copas, o Atlético na Arena da Baixada, o Atlético do time que tem é realmente muito favorito contra o CRB. CRB é uma odd 11, empate, odd 5,33. Até um empate, a discrepância é muito grande ali em relação à vitória do Atlético. Beleza? Então vamos falar do jogo, vamos pra cima. Aposta lá na KTO, dessa moral. Mostra lá pro sueco, pro patrão, que pô, eu tô vendendo aqui a empresa dele direitinho pra continuar me patrocinando, tem muita insulina pra pagar, gente. Respira. Vamos falar a escalação agora. Bento no gol. Kelvin, Zé, Ivaldo, Thiago, Heleno, Pedrinho, Eric, Fernandinho. Eu tenho a impressão que esse Atlético, dos volantes pra trás, ele tá muito bem definido assim pro restante da temporada. Eu até achei que em algum momento o Pedro Henrique poderia voltar a ameaçar uma titularidade do Zé Ivaldo, mas pelo visto não. Então eu acho que do meio pra trás não tem muito o que se pensar. Dá até pra botar o Teranjo nessa brincadeira, tá? Então, time titularzão nesse sentido, dos laterais que apoiam bastante, né? Acredito no Pedrinho ficando um pouco mais pra fazer uma saída de três, como vai ser um jogo que o Atlético vai conseguir se posicionar no campo de defesa adversário, trocar o passe. Eu acho que o Kelvin vai ter uma importância muito grande no apoio. E eu acho que o Zé, ele querendo ou não, ganha uma disputa ali em relação ao Pedro Henrique pela capacidade construtiva, né? O próprio Paulo Turra, em vários momentos, já elogiou a capacidade construtiva do Zé Ivaldo, já falou que é um diferencial do jogador. Você tem Eric Fernandinho, na frente você tem Teranjo, uma disputa entre Vitor Boiano e Christian, outra disputa entre Romulo e Coelho, e Vitor Roque, do comando do ataque. Eu gosto da escalação, tá? Eu acho que essa Romulo ou Coelho poderia ser Pablo ou Romulo ou Coelho. Eu acho que o Pablo é interessante entrando nessa disputa, mas a gente vai falar pontualmente de alguns tópicos que eu trouxe aqui dessa escalação. Como eu falei, capacidade de construir do Zé, amanhã a gente vai usar os zagueiros num bloco mais elevado, vai botar os zagueiros pra jogar de verdade, e o Zé é o cara que tem tanta qualidade no passe, que eu acho que até o Pedro Henrique tem alguma coisa também, mas concordo que o Zé seja melhor nesse sentido. E o Zé, ele tem capacidade de condução, né? É muito legal, não só passe. Então, é um cara que tá mais acostumado a jogar em bloco alto, acho que recupera essa vaga de titular com naturalidade, vem se acostumando a jogar ali pro Thiago Heleno, os dois, em alguns momentos ali, tiveram bons jogos. Como eu falei, a gente percebe nosso meio campo mais preenchido com Eric, Fernandinho, Vitor Bueno, ou Christian e Terence. Eu acho que isso é um sinal de muito apoio do Kelvin. Acho que a estrutura que a gente vai ver é muito parecida com a do Campeonato Paranaense, onde o Terence via pra dentro pra acompanhar o Vitor Bueno, o Kelvin virava basicamente um ponta, realmente apoiando bastante, realmente chegando muito na frente. Acho que o Kelvin, ele precisa ter essa liberdade. Até pensando em atacar as costas da defesa adversária, é algo que o Kelvin já fez em muitos momentos e faz bem. Por exemplo, o gol contra o Metropolitanos, naquela sul-americana de 2021, é um lance que me veio na cabeça, sim, mas com certeza tiveram outros. Então, acho que o Kelvin, mais à frente, é onde ele mais agrega. Sendo bem sincero, o Kelvin vem tendo até boas partidas defensivamente, mas no último terço é realmente onde ele é diferente. Eu acho que se ele optar pelo Christian no meio campo, a gente tem um poder bem interessante de infiltração. E quando você vai jogar com uma zaga bem posicionada ali, esse poder de infiltração é algo que quebra sistema. Então, Christian e Eric são dois jogadores ali que eles podem surpreender a marcação dos caras, porque obrigam o meia do time do CRB a acompanhar eles até o final. Então, se você tem dois jogadores com boa infiltração, em algum momento você vai gerar superioridade numérica na área, você vai ter mais gente para atacar, para receber a bola do cruzamento, para gerar volume, para dividir a tensão da zaga. Eric é mais volantão, Christian é mais como meia, mas os dois fazem isso muito bem. Aí você tem a primeira disputa, né? Vitor Bueno ou Christian para jogar ao lado do Terence. Eu acho que a maioria iria de Vitor Bueno, vou ser bem sincero com vocês. Eu não vejo a maioria comprando a ideia do Christian, não, mas eu iria de Christian por essa questão da infiltração, porque eu acho que em questão de circulação de bola, em questão de domínio de jogo, o Christian oferece bastante coisa que o Vitor Bueno oferece. E pensando no segundo tempo também, né? Botar um Vitor Bueno no segundo tempo, eu acho que o Atlético, ele ganha mais do que botar um Christian no segundo tempo. O Christian é um cara que tem boa batida de média e longa distância, o Christian é um cara que tem boa chegada na área, que tem jogo curto. Então, eu acho que o Christian pode colaborar muito no primeiro tempo, e conforme for o contexto da partida, o Vitor Bueno, ele pode colaborar mais no segundo tempo. E é mais ou menos o que eu penso de Romulo e Coelho também. Se a disputa é só essa, eu gostaria de ver o Pablo, mas se a disputa é entre Romulo e Coelho, eu pensaria no Romulo começando o jogo, até para você ter o Coelho no segundo tempo, para você ter o Thiago no segundo tempo, dois jogadores com muita capacidade de acelerar, dois jogadores com muita capacidade de chegar ao fundo. E eu espero que sejam produtivos, né? O Coelho não vem conseguindo ser produtivo, o Romulo vem conseguindo ser um pouco mais produtivo. E pensando até na zaga, eu espero que eu tenha aqui, pensando até na zaga dos caras, que deve ser novamente Anderson Conceição e Fábio Alemão, você ter o Romulo mais alto, eu acho que faz mais sentido para esse início de jogo, sabe? Vale mais você ter a capacidade física do Romulo, do que o talento e um contra um ali do Coelho. Falando em talento, acho que a gente não pode não contar com o Vitor Roque no jogo de hoje. O Roque, que é um cara que ele desequilibra muito em momentos decisivos, a partir do seu talento. Acho que vai ser mais um jogo que o Vitor Roque, ele vai precisar desequilibrar, vai ser mais um jogo que o Vitor Roque, ele vai precisar fazer a diferença, porque a gente precisa muito de um gol, e de preferência um gol cedo. Então, se ele quiser repetir o que ele fez contra o Atlético Mineiro, completamente à vontade, antes de entrar no estádio, já estava tendo o gol do Vitor Roque. É um cara que eu acho que pode se criar muito, atacando as costas de uma zaga lenta com o Alemão e com o Anderson Conceição. Depende das bolas que ele receber. Espero também um grande jogo do Terence, né? Acho que a gente está precisando dessa partida de camisa 10 do Terence. Ele vai ter companhia, os contextos onde o Terence mais rendeu foram sempre com alguém ao lado dele para dividir essas obrigações defensivas, podemos dizer assim. Então, obrigações defensivas e obrigações ofensivas, de construção também, na hora de voltar, mas na hora de atacar. Então, eu estou esperando um grande jogo do Terence. São os dois jogadores que eu acho que conseguem tirar mais coelhos da cartola, né? O Vitor Roque e o Terence. Seja numa batida de média distância, seja entrando na área, seja dando uma assistência. O Terence, até agora, já participou de 12 gols na temporada. É um número muito expressivo. Só o Pablo que participou mais, né? Que já participou de 13. A gente tem boas opções vindo do banco. O Pablo, o Alex. Aí você vai entender se vai ser Vitor Bueno ou o Christian, se vai ser Coelho ou o Romulo, mas o Atlético também tem poder de fogo para tirar do banco. Espero que esses caras estejam numa boa noite, porque a gente vai precisar bastante deles. Repito, é impossível, impossível, o Atlético vai permitir acabar a Copa do Brasil nesse momento. Perdeu, paciência, é hora de recuperar. Não dá para ser permissivo com algo que atrapalha tanto a temporada. E atrapalha muito, tá? Então tem que se impor, tá jogando em casa, tem um elenco mais caro. A gente não usa sempre isso de argumento a favor do Atlético. Pô, vamos jogar contra o Flamengo, mas eles têm um elenco mais caro. Agora a gente tem um elenco mais caro. A gente tem obrigação de se classificar. Só deixo isso claro aqui. Não quero fazer um pós-jogo de eliminação. Eu nem aceito fazer um pós-jogo de eliminação. Quero deixar isso muito claro. Para cima Atlético, hein? Abre o olho, hein, elenco?